Choro Choro, mas tenho filosofia Mais vale uma chorando que três com falsa alegria Mais vale uma chorando que três com falsa alegria Choro, mas meu pranto é passageiro É choro que vem chegando e como chegou vai ligeiro Choro pra quebrar monotonia Saudade não é tristeza Amanhã é novo dia Esta é minha filosofia Choro hoje pra amanhã sentir bem maior a alegria Choro hoje pra amanhã sentir bem maior a alegria Choro, mas meu pranto é passageiro É choro que vem chegando e como chegou vai ligeiro Choro pra quebrar monotonia Saudade não é tristeza Amanhã é novo dia Esta é minha filosofia Choro hoje pra amanhã sentir bem maior a alegria Choro hoje pra amanhã sentir bem maior a alegria Choro hoje pra amanhã sentir bem maior a alegria Choro hoje pra amanhã sentir bem maior a alegria Choro pra amanhã sentir bem maior a alegria Choro hoje pra amanhãسمia Choro hoje pra amanhã ser por si Obrigado.